Olá pessoal, eu sou o Rafa Modes, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estamos de volta com Brown Stars E hoje, meus queridos, é dia de pegar a nova skin da Bibi Justiceira Olha só que sensacional essa skin, sensacional mano, eu gostei muito dessa skin, tá muito incrível mesmo Bibi Justiceira faz suas próprias regras Essa é a frase que o Supercell postou lá nas redes sociais dela, de todo o mundo, ok? Tá sensacional essa aqui, tá bem berez mesmo, a Bibi é muito berez né mano? Isso é louco, combinou muito com ela, gostei bastante, skin baratinha, tem até efeito personalizado, textura personalizada Ok, o modelo é personalizado, isso é óbvio, mas o resto, que tem um efeito personalizado a gente vai testar aqui antes de comprar, ok? Esse é o segundo vídeo, tá bom? Com o celular novo, quem não viu o primeiro É o último que eu lancei no canal aí, no caso o penúltimo, que esse é o último Olha só o efeito pessoal A bolinha, o super dela, a bola, a bolha de chiclete Não mudou nada, tá? Mas esse efeito principal aqui mesmo mudou bastante, ficou demais, cara, olha só Um raio né mano Tá incrível, fica uns brilho ali também Isso aqui é foda demais mano, gostei pra caramba mesmo Mas o super mesmo poderia ter mudado, quem sabe eles mudam no futuro né? Eu já vi que não havia mudado na versão do desenvolvedor Mas, eu achei que poderia ter, poderia dar pra pegar ela com um efeito de super né? Mas não aconteceu, eles não lançaram Espero que lance né mano, porque não custa nada fazer né cara? Tipo, mó simples mano Então, simbora comprar isso aqui Bora comprar a BB Justiceira ou a Bibilante Eu prefiro a Bibilante, mas ficou bem mais foda Olha só o novo visual dela cara, incrível Eu tenho mais uma skin, agora eu tô pobre de gemas Porque minhas contas deram certinho Sobram 5 gemoidas ali, ok Vamos jogar uma partida com ela né, pra ver como que é Cadê a Bibilante? O foda de jogar com ela valendo troféu é que ela tá com nível classe 25, tá bom? Então eu vou selecionar ela aqui Ô buceta, eu selecionei a outra skin Imagina, eu jogo com outra skin cara Eu vou jogar aqui no combate solitário concorrente do dia Vamos jogar, a gente nunca jogou aqui né mano? Vamos jogar aqui nos criadores de mapas, ver o que que tem aqui Ok, acho que vai ter algo interessante Será que vai ter algo interessante? Eu não sei, espero que sim Espero que sim, espero que seja bem justo Ó não, esse mapa aqui Nem dá pra ver o efeito direito dela mano Tá O que eu posso fazer? É mano, vocês nem viram nada Eita porra, peraí Notificação, esqueci de desligar as notificações, que ótimo né? Prontinho, retornamos, desliguei as notificações Já voltei, vocês viram aí que teve um takezinho Não gostei do mapa mano Não gostei, vamos ver se a gente encontra um mais interessante aqui cara Pra dar pra ver os efeitos dela né? Porque só tem mapa troll nesse modo Meu amigo Que da hora É tipo, é só mato, tá ligado? Pô, muito louco isso aqui cara Quem se encontrar comigo tá fudido leque Quem se encontrar comigo tá fudido leque Aí eu vou lá e encontro um bull, tá ligado? Que triste Mano, que mapa top hein véi Que ótimo Justo uma Vadia de uma shell Que ótimo Porra, é muito azar né cara? Tá bom, matar essa shell aqui Tá metendo ela pra longe Caralho Ai sim, fulido Puta, a gente deu azar de achar uma shell com super É muita sacanagem né cara? Mas gostei desse modo Gostei desse mapa Dei deslike infelizmente Porque meu dedo tá acostumado a clicar ali Eu vou no combate solitário comum Que eu tô puto Ou no cobo mesmo E foda se eu perder troféus aqui Vai ser com vocês mesmo cara Então Eu tô pouco me fodendo Vamos jogar aqui Simbora Acho que dá pra pegar umas Cachoeira aqui E quando eu tenho skin nova Cês sabem né? Como se eu tivesse um alvo na testa Todo mundo quer matar gente É normal isso Por mais que a skin seja baratinha Tá ligado? Simplona Vou ficar de buenas aqui Quem é isso? Uma max Com uma testa desgraçada Óbvio que ela ia fugir né? Óbvio Vadiazinha Nojento Raiva desses brawlers Fica fingindo que tá travado Eu vou lá e ele foge Então enfia o travamento no cu Desculpa Caralho O maluco já tem A skin nova da Penny Mano Ó Vou colocar como Bati Vai Faz o que você quiser Vou matar aquela Penny Eu ainda mato você Eu ainda pego Seu filho Ainda vou matar essa Penny É Ah tá nervosa né? Pois é Eu também tô nervoso Com você Matei Matei Skin é o caralho Skin nova é o caralho Seu lixo Eu também tô com uma skin mais nova que essa E venci você de primeira É isso aí Foram dois Inimigos contra um né? Mas três na verdade Que depois veio o Edgar né? Escapei do outro Mas enfim pessoal Espero que tenham gostado Vou fazer um vídeo mostrando todas as minhas skins Ok? Cara Esse vídeo tá curto Eu vou mostrar todas as skins agora Nesse vídeo Tá bom? Todas as skins que eu tenho Rapidão Primeiro nós temos aqui o Mortis Malandro Fodástico Com efeitos e vozes personalizadas Ok? Esses dois que você já conhece Mortis Busta Sombria Só com efeitos personalizados Edgar não tem nada Esse aqui o Crawl Com voz personalizada Esse aqui com efeitos personalizados Tem um efeitinho personalizado desse aqui também Cala a boca Pelo amor de Deus Não sabia que ele dava essa voz Temos o Colt Temos o Colt desafiante Colt Corsari Colt bandido Colt agente imperial Esperial é foda Agente imperial Colt roqueiro Mais sincrona Colt normal Temos a Jack furadeira Mais foda da Jack Jack construtora Ok? Temos aqui o Ruff Samurai Ruff comum Ruff Samurai Que é a skin dele A Bibi Nós temos a Bibi Justiceira A Bibi normal Bibi heróica Que é a skin mais foda da Bibi Não tem jeito É incrível E esse Zumbi Bibi Tá sensacional Bibi Zoro Mano Então eles deram uma mudada na Bibi Ela ficou bem mais colorida Ficou bem mais bonita agora Tá um roxo mais forte né São essas duas skins Que eu tenho Colt piloto Colt normal E Colt Trixie Que essa skin meu amigo É insana Insana Shelly estelar Shelly PSG Shelly comum Shelly bandido São essas A Shelly é uma Brawler muito sofrida né Mano Tem skins muito bicho Treinador Dynamike Mike carregador Dynamike normal Dynamaquina Sensacional Eles deram uma mudada Nessa skin Entendeu Ficou incrível Vamos lá Cadê de estelar Bull Bull Rei bárbaro São só esses aí Chique de neve Chique caranguejo real Ok Nita Shiba É a única skin da Nita Que eu tenho Essa opção Lixo A panda E a outra Lacoala É uma bosta Tara Ninja Sensacional Tara Azul Ok El Primo El Rei Primo El Brown Calma aí Deixa eu mostrar A animação inteira Né Do El E Primo Sensacional Cara Essa skin Primo El Ruro Eu chamo De chupa cabras Daryl Animação dele Não Muda nada Daryl Mascote Jardim O Byron Não tem Vírus 8bit Que é insana Essa skin Que isso Puta que pariu 8bit normal 8bit clássico Agente P Send Send Formiga E send Soneca Tem ambos Ela não tem Spike Das 3bit skin Favorita do momento Que não dá Ela Essa skin É bizarra Mano Parece que o Brawl Fica até mais forte Com ela Spike Mascarado Spike Robô Spike Sakura É isso aí O Rico É um dos que Eu mais tenho Skin Rico Pipoqueira Picochete Rico Guarda A animação dele É fodástica Também Rico Rico Podre de Rico Deveria se chamar Só Podre de Rico Mas beleza Gale Quebra Nozes Sensacional Gale Comerciante Todo mundo já viu Corvo Fênix Corvo Robô Que é Mano Essa skin Fodástica Cara Cê é louco Efeito personalizado Voz personalizado Tudo personalizado Corvo Branco Também tem Eu falei Coltman Não sei Corvo Fênix Não Sele Nanny E Nanny Retro Eu tenho Essas aqui Piper Choco Ai meu Deus Sou tão gostoso Piper Rosa Piper Cupido Que é Assim A mais braba De todas Que tem efeitos Personalizados Tudo mais Ok DJ Frank É a única Do Frank Que eu tenho E MZ Super fã Essa skin É top demais Gostei bastante E MZ Universitário Não muda nada Ok E Eugênio Do mal Minha skin Favorita Do Eugênio E Eugênio Pirata Também é muito Maneira Ok O Leon Também tem Bastante skin Ó Leon Lobisomem Foda demais Foda demais Que que é isso Que que é isso Leon prateado Leon normal Leon tubarão Tá sensacional Também Leon lobisomem É a que eu mais uso Obviamente Sprout lunar Que é a que eu mais gosto Do Sprout Sensacional Esse também é um brawler Bem judiado Não tem Tanto skin Sprout Tropical Finalmente Consegui comprar Minha Jessie Amazona Sombria Brabíssima Brabíssima Os efeitos Dela Jessie Tunita Nook Se ela Por resto Jessie Dragão Escarlate A Max Nós temos A Max Coney Sensacional Cara Sensacional Max Esportiva E Max Espojada Que é a segunda skin Que eu mais gosto Dela A Rosa Nós temos A Rosa Esqueleto Óbvio E os pins Exclusivos Também Dela Brock Dança Do Leão Brock De Poçante Ok Silanos 80 Brock Super Herói Brock Design Shiggers E o Brock Comum Ok O Bo Também tem Skins Incríveis Dele Bo Horus Bo O Bo Diabólico Sensacional Essa skin Também Puta que pariu É boa demais Bo Guerreiro Não muda quase nada Bo Normal Bo Robô Quase saí sem mostrar O Bo Robô Que é uma das principais Beleza Pouco Pirata Pouco Star Pouco Comum E o Pouco Seresteiro Também As vezes Eu tenho tantos skins Que eu esqueço As skins Watson Paladino Robô E o Watson Normal Obviamente Barley Confeiteiro Minha skin Favorita Assim Barley Garapeiro Também Uma skin Que eu gosto Muito dele Barley de ouro Barley mago E aqui Tamos chegando No fim Pessoal Lu Charmoso Eu tenho ele O normal E Rei Lu Que a animação dele É puta merda É incrível Meu precioso Me guarda ali Sensacional Isso aqui Incrível Pena 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 E a nova skin Superstar Vocês já sabem Todo mundo já deve ter visto Essa skin Enfim pessoal Essas foram as minhas skins Tá bom Vou deixar aí na minha skin Que eu mais gosto Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu gostei de todas as minhas skins Comprei uma skin Exclusiva com vocês E olha quanta caixa Já tem aqui Meus amigos 44 Pois é Logo eu faço um vídeo aí Jogando Talvez A Liga Estelar Ok Mas isso fica pra depois Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreva no canal É nóis pessoal Falou